Olá, eu sou o Danilo Delia e este é o CineChef, o programa que une gastronomia e cultura pop na cozinha mais nerd da internet. Não vai ter receita nesse programa porque hoje o dia é só de cinema. E o Snyder Cut vai finalmente sair. A insistência do Zack Snyder e da base de fãs parece ter tido efeito no estúdio e o corte do diretor saindo que vem pela HBO Max em formato de minissérie com 6 episódios e 40 minutos cada. Eu já estou aí há algum tempo com algumas coisas bem entaladas na minha garganta sobre o universo da DC no cinema e com o lançamento dessa nova versão, me parece ser um bom momento para a gente analisar os filmes da DC que nos trouxeram até aqui. Nesse quadro queimando o filme, a gente vai dar aquela detonada nos filmes que merecem ser detonados. Nesse caso, nós vamos detonar o universo quase inteiro da DC no cinema. Eu vou dar spoilers pesados de todos os filmes, inclusive vou falar sobre o final. Então, se você ainda não assistiu e não quer saber nada, eu avisei. Na minha opinião, a desconstrução feita pelo Zack Snyder nos personagens ícones da DC, o Batman e o Superman, foi tamanha que muita gente aí não reconheceu muito bem os heróis dos cinemas. Vamos por partes. No primeiro filme, o Superman Man of Steel com o Henry Cavill. A abordagem foi extremamente feliz até o meio do filme. Mas no momento que o Superman parte por confronto direto com as forças do General Zod, aí tudo parece desandar. Vemos a destruição de uma cidade inteira no combate entre as duas forças, tornando assim o primeiro filme um evento apocalíptico de invasão alienígena. Temos também aquele beijinho com cenas de destruição ao fundo, trazendo aí um descompasso total com a dramaticidade que o momento exigia. Mas o pior ainda estava por vir. Ao enfrentar o Zod na luta final, e posto sob uma situação aí de vida ou morte de inocentes, o Superman quebra o pescoço do Zod. Ele comete um assassinato para evitar que uma família seja dizimada pela visão de calor do general. Apesar de eu entender o aprocho do cineasta, isso destrói a imagem do herói que fomos acostumados a ler durante a nossa vida e infância. O Superman que conhecemos, pelo menos o que eu conheço, não mata. Ele é o escoteiro do grupo. Ele é a representação da esperança na equipe e sempre fez a coisa certa, não importando o custo pessoal. O Superman que eu cresci lendo, arranjava maneiras geniais para evitar grandes catástrofes, se preocupando sempre, em primeiro lugar, com as vidas civis e de inocentes. Ao trazer uma abordagem fria e realista para o mundo fantasioso de super-heróis da DC, o cineasta cometeu um erro, na minha opinião. As histórias em quadrinhos da DC têm um tom e temas bem mais leves do que a Marvel, por exemplo. Na DC, os heróis, na maioria das vezes, são venerados, enquanto na Marvel, muitos dos seus personagens são perseguidos. Ao querer, talvez, replicar o tom dos filmes do Batman, do Christopher Nolan, que realmente funcionou aí, porque naquele universo não havia outros super-heróis, mas mesmo assim, era a representação clássica do herói das histórias em quadrinhos, sem uma violência assassina que o Zack Snyder introduziu no filme seguinte. E é exatamente no filme Batman vs Superman que a coisa parece desandar de vez. O Batman, que é simplesmente considerado o maior detetive do universo da DC, foi enganado e manipulado de maneira amadora pelo Lex Luthor. O Batman também matava sem culpa nesse filme, metralhando carros e o que mais aparecesse na sua frente nas cenas de ação. Mas eu acho que o pior momento do filme fica muito claro na cena da visão do futuro, onde o Batman usa um fuzil para combater as forças do Superman e os Paradigmas. O Batman segurando uma arma e dando tiro, na minha opinião, passou de todos os limites. Não tem como não estranhar essa cena e o personagem, uma vez que o filme começa exatamente com o assassinato dos pais do Batman e aquele destaque enorme para aquela pistola atirando. E como se não bastasse, ainda tem toda a polêmica da Marta e o Doomsday. Gente, o Doomsday que nos quadrinhos teve uma série inteira, levando quase um ano para ser contada. E essa história é tão significativa nos quadrinhos que um filme sobre o embate entre os dois, o Doomsday e o Superman, deveria ter pelo menos dois filmes ou até uma triologia para ter uma boa execução. Mas o Doomsday foi colocado de maneira extremamente equivocada na trama do filme simplesmente para matar o Superman no final. E é isso. O Superman morre no final. Fim. Capute. Eu simplesmente não sei como a DC permitiu esse tipo de coisa já no segundo filme do herói. E eles também parecem se meter num grande problema, já que os desafios têm que ser cada vez maiores quando você começa o seu universo com uma invasão alienígena. Para onde você vai depois disso, sem um bom planejamento? E como tudo pode piorar, veio a Liga da Justiça. O filme apresentou um Barry Allen extremamente abobado, servindo como alívio cômico na maioria das vezes. Os efeitos da super velocidade foram os piores que eu já vi em alguma adaptação do Flash fora dos quadrinhos. E o uniforme não convencia de jeito nenhum. Pelo menos pra mim. Os efeitos especiais em geral nesse filme também foram muito ruins. O ciborgue que é posto na trama sem nenhuma introdução é construído com uma CGI aí que não convence. O Aquaman e a Mulher Maravilha ainda se salvam porque não fogem muito dos seus conceitos originais, mas o Batman e o Superman, que são os principais pilares da Liga, estão completamente descaracterizados por causa dos filmes anteriores. Com uma troca de diretores e a mudança de tom no meio do filme, a obra parece ter sido picotada e completamente fora de tom dos filmes anteriores. E isso se traduziu na bilheteria. Fez aí perto de 670 milhões de dólares quando teve um investimento superior a 250 milhões de dólares pra produção. Eu não acho tudo uma porcaria. Até porque eu já assisti a todos esses filmes mais de três vezes cada um. Eu gosto muito da abordagem do Henry Cavill como Superman e o tom do primeiro filme até a metade dele. Gosto muito também do filme da Mulher Maravilha, com exceção aí do final. E também do filme do Aquaman. Uma coisa que eu gostei bastante da versão do Batman foi o uniforme do Dark Knight dos quadrinhos, mas eu detestei o Ben Affleck fazendo o personagem. Tinha pra mim aí alguma coisa fora do lugar. E uma das cenas que eu mais gosto e acho genuinamente engraçada no filme da Liga é a cena em que o Aquaman está sentado no laço da Mulher Maravilha e começa a fazer aquele desabafo com a equipe. Outro momento que eu gosto muito também é a cena pós-créditos com o Flash e o Superman apostando aquela corrida. A minha visão é que o conceito criado pelo Zack Snyder funcionaria muito bem, mas para uma Liga da Justiça Dark e em um capítulo sem ligação temporal com o universo clássico ou ainda em uma terra, o universo paralelo. E isso é bem demonstrado no universo animado da DC que eu simplesmente adoro. Mas desse universo animado, a gente volta pra falar outro dia porque eu gostaria de sugerir que você veja todas as animações pra gente poder debater em outro programa. Então, na descrição do vídeo, eu coloquei a lista dos filmes da DC de animações pra você assistir em ordem cronológica. Agora, eu quero saber o que você acha disso tudo que eu falei. Olha, eu só espero não ter pisado no calo de ninguém aí. Você acha aí que o Snyder Cut vai mudar o jogo pra DC? Ou você acha que a desconstrução dos personagens feita pelo diretor foi demasiada? Será que ainda existe alguma esperança pra esse universo e futuros filmes da Liga da Justiça? Me diz isso e muito mais nos comentários do vídeo. Agora, lembra de dar aquela força. Dá um like no vídeo. Inscreva-se no canal e ative as notificações. O chefe agradece. Valeu, galera! Meu nome é Danilo Delia. E esse foi o CineChef. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho